Você conhece a costa amazônica? A Amazônia dos Mangues, das águas, da biodiversidade das comunidades costeiras? Na expedição Costa Amazônica Viva, te levaremos até lá, uma região tão encantadora e importante que está na mira do petróleo. Há ainda muitas incertezas em relação aos impactos dessa atividade. Nós do Greenpeace Brasil, junto a pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, vamos visitar a Bacia da Foz do Amazonas para apoiar a produção de conhecimento científico sobre a dinâmica das águas marinhas e costeiras. Isso é muito importante porque as correntes podem carregar possíveis vazamentos de petróleo para outras áreas. E não existe consenso científico sobre qual caminho esse óleo vai percorrer. Essa falta de informações compromete ações de resposta a derramamentos e gera grandes preocupações para as comunidades costeiras, que têm nas águas uma fonte de vida, alimento e renda. A gente quer que siga o protocolo de consulta, porque sabemos que é no protocolo de consulta que vamos ter acesso a entender melhor esse processo de exploração. E o que acontece é que a gente não sabe dos impactos, né? E se a gente for pesquisar, os impactos de exploração de petróleo são muito grandes. Para entender melhor onde a maré vai dar, vamos lançar sete boias com GPS, chamadas de derivadores em diferentes pontos da bacia da Foz do Amazonas e acompanhar, em tempo real, para onde ela se deslobe. Essas boias receberão nomes de espécies da costa amazônica como forma de homenagem. São elas o caranguejo-sá, guará-vermelho, boto, peixe-boi-marinho, pescada-amarela, pargo e tartaruga-de-pente. Eles irão nos levar para essa aventura em defesa do seu próprio lar. Grandes decisões demandam informação e precaução. Sem consenso científico, sem exploração. E aí, embarca com a gente nessa Expedição Costa Amazônica Viva.